Professor está na chuva para se molhar, para se arriscar diariamente, para sofrer com as derrotas e vibrar com as vitórias dos alunos. Professor acaba por viver muitas vidas além da sua, vivencia o crescimento, os obstáculos, as crises, os começos de namoro, as brigas entre amigos, problemas de casa, a conjuntivite alheia, as angústias, os caminhos. Professor não tem medo de se expor, de se mostrar humano e vulnerável, não tem medo de roupa preta, suja, de giz, de pilhas de livros para carregar, da audicéia do fechamento dos diários no fim do ano, nem das provas que parecem dar cria na calada da noite. Mas tem medo de errar? Ah, se tem, mas continua assim mesmo, continua, porque existe algo bem maior por trás desse medo, algo que nos torna um tanto quanto imune às adversidades, salários, brincalhões, poucas horas de sono, pendências infidáveis, conversas paralelas. Só o que eu sei é que no fim das contas, ser professor é um lance de amor. Às vezes é sofrido, como todo amor, mas é uma dessas paixões amassaladoras que vicia e que quem sente já não consegue ver sentido em viver sem. Que esse 15 de outubro, mais do que uma data para receber homenagens gostosas ou presentes queridos, seja um dia para lembrarmos o porquê de termos escolhido essa carreira. Na verdade, não sei se escolhemos ser professores ou se a vida e a alma já escolhem por nós, mas que hoje seja o dia para lembrarmos da sorte que é vivenciar uma verdadeira vocação, poder acreditar no que se faz a cada dia, e acima de tudo, lembrar daquele meio sorriso iluminado que surge no rosto dos alunos quando se dão conta de que aprenderam algo. Não há melhor explicação, é um lance de amor mesmo. Feliz dia dos professores e professoras!